Se o comunismo encerra todos os erros, se ele encerra todos os crimes que a mente humana possa escurgitar, a debelação do comunismo é uma reivindicação dos princípios mais sagrados e importa na preservação de tudo aquilo que torna a vida humana digna de ser vivida. Assim, é alentador verificar que nesta época de confusão, nesta época de materialismo, nesta época de egoísmo, há jovens, e jovens em tão grande número, que se congregam para se aprimorarem nesta luta. O comunismo, em nossos dias, é um inimigo muito mais pela moleza, pela covardia, pela cumplicidade de muitos que o combatem ou fingem combatê-lo, do que propriamente pelas forças dele comunismo. Um exame da realidade atual mostra bem que o comunismo é o grande fracassado de nossa época. Pois que o comunismo deve ser visto, antes de tudo, como uma seita, que tem como objetivo não estabelecer o seu domínio político sobre os homens ou o seu domínio econômico, mas mais do que isto, o seu domínio ideológico. Como verdadeira seita que é, o comunismo deseja o poder político, deseja o poder econômico como meio de persuadir, ainda que à força, os homens de que os erros que ele inculca são verdades, de que o mal que ele propulga é bem. Mas a sua intenção fundamental, seu fim último, é persuadir. Ora, nós verificamos que, em nossos dias, o comunismo não conseguiu persuadir. O comunismo quer dizer que o público deseja uma orientação cristã e repudia a orientação comunista. dentro do próprio mundo comunista não ousam eles fazer uma eleição, não ousam eles dar liberdade de expressão aos seus adversários, porque sabem que os povos indignados se levantariam contra a opressão comunista. Os senhores veem que, por toda parte do mundo, o comunismo é rejeitado. Entretanto, o comunismo é um grande perigo. Como é que se pode conjugar a ideia de uma força que é um grande perigo com a ideia de uma força que é fracassada? É porque o comunismo dispõe de minorias aguerridas. É porque ele dispõe de homens dispostos a tudo para defendê-lo. É porque ele dispõe de cumplicidades vergonhosas. Não só nas classes sociais que ele visa derrubar, mas, e com quanta dor eu digo, no seio da própria Igreja Católica. E com quanta dor eu crescendo, nas próprias fileiras do clero, o comunismo tem encontrado condescendências e conivências que nos deixam aturdidos, indignados, desconcertados.